Domingo, terá duelo de invictos no Campeonato Piauiense. O Gavião Colorado tem tradição e está 100% jogando em casa. Já o Galo é vice-líder e vai a Piripiri encarar o adversário direto pelo G4. Imperdível! 4 de julho em River. Domingo, dia 6 de fevereiro, às 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo. Campeonato Piauiense é na TV Cidade Verde. Oferecimento, Paraíba. Ano novo, tudo novo. Jardins Leste 2. More no que é seu em 2022. Gelta, sua concessionária Fiat. Apoio Piauí. Governo do Estado.